Um dos temores das mulheres, descobrir um câncer de mama. Receber esse diagnóstico não é fácil e junto com a notícia surgem muitas perguntas que podem gerar insegurança tanto na paciente quanto na família. Quais são os sinais? Como se prevenir? Câncer de mama é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Gustavo Gouveia, mastologista do Hospital Universitário de Brasília. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Gustavo, inicialmente vamos explicar o que é o câncer de mama. O câncer, como todos os tumores malignos, é uma proliferação desordenada de células anteriormente normais. Essas células invadem os tecidos sadios vizinhos e se mobilizam para outros órgãos fora de onde o tumor começou. Quais são os tipos de câncer de mama? Basicamente, a grosso modo, temos dois tipos de câncer de mama. O ductal e o lobular. São os dois tipos mais comuns, o resto é raridade. Apesar de ser um dos maiores temores das mulheres, é importante alertarmos que a doença também pode atingir homens, não é mesmo? Em que proporção? Menos de 1% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens. Ou seja, raridade. Exato. Mas mesmo assim é importante estar atento. É importante, sem dúvida. Bom, a Marinilde Souza de Vicente Pires, no Distrito Federal, nos enviou a seguinte pergunta. O que causa o câncer de mama? Quais são as chances de cura para pacientes com câncer de mama? A causa do câncer de mama é multifatorial, não é o único fator que desencadeia a doença. Mas existem fatores hormonais, fatores ambientais, fatores genéticos, fatores psicológicos que concorrem para a ocorrência da doença. A questão do histórico do câncer de mama na família é uma grande influência, então? Lógico que para quem tem um histórico familiar é importante, mas 80% ocorre em quem não tem histórico. E as chances de cura são grandes, como a Marinilde quer saber? As chances de cura dependem muito do estádio em que o câncer é diagnosticado, né? De um modo geral, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. No estádio 1, que é a forma de diagnóstico mais precoce, as chances de cura superam 95%. Quais os sintomas da doença? Só o caroço no seio é o suficiente para diagnosticar? Não. O diagnóstico de câncer sempre requer biópsia, né? Requer comprovação por biópsia. O sintoma mais palpável de longe, de fato, é o caroço no seio, o nódulo mamário. Outros sintomas menos frequentes são o prurido ou a descamação do mamilo, secreção sanguinolenta pelo mamilo, nódulos nas axilas, né? São sintomas menos frequentes. O mais comum é o nódulo mamário. E o diagnóstico, além da biópsia, é sempre por exames de imagem? Ou existem outros tipos de exames? Bom, se nós formos falar num algoritmo, né? Seria o paciente detecta o nódulo mamário, procura um serviço de saúde, faz o exame de imagem de rastreamento, que é a mamografia, a partir daí, se confirmando o nódulo mamário suspeito, é enviado para a biópsia. E a questão do autoexame é importante? É extremamente importante. Como a cobertura mamográfica ainda é deficiente em território nacional, o autoexame permite que se detecte um nódulo menor, né? E é melhor, digamos assim, detectar um amendoim do que uma laranja, né? Para ter uma noção de tamanho. Então é muito importante, sim, o autoexame. Uma ouvinte da Rede Nacional de Rádio também quis tirar uma dúvida. Vamos acompanhar. Meu nome é Aline Iris, eu sou de Contagem, Minas Gerais. Gostaria de saber qual a melhor forma de realizar o autoexame quando a mulher já possui a prótese mamária. A prótese mamária, ela não modifica em nada a realização do autoexame, né? É a mesma técnica de autoexame que se faz sem a prótese mamária. A melhor coisa para aprender a fazer o autoexame, a meu ver, é assistir um vídeo com essa temática. Tem inúmeros no YouTube, né? Basta pesquisar autoexame das mamas. E quando for fazer o exame de mamografia, é importante a paciente falar que tem uma prótese? É, normalmente no pré-exame de mamografia, a paciente permite um questionário, né? Em que um dos itens é a presença de próteses mamárias. Mas ela também não dificulta em nada a realização do exame, nem faz com que o câncer de mama seja subdiagnosticado pela presença da prótese. Agora temos a participação da Fabiola Silva, da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. Gostaria de saber quais são as estatísticas nacionais e mundiais sobre mortes causadas pela doença. Bom, mundialmente, cerca de 522 mil mulheres morrem todo ano por câncer de mama. E aqui no Brasil, em torno de 45 mil pessoas. Quem já tem a doença, quais são os cuidados que ela deve tomar para que essa doença não se agrave? É, basicamente, buscar o tratamento o mais precocemente possível, né? O câncer de mama, nas suas fases iniciais, ele é bem curável. E mesmo nas suas fases mais avançadas, com os avanços de tratamento que nós temos hoje, ele é bem contornável. Então, a busca ativa pelo tratamento o mais breve possível é, sem dúvida, a melhor opção. E quem não tem, quais são as medidas de prevenção? Bom, o autoexame mensal das mamas, o exame com profissional de saúde anual, e a partir dos 50 anos, a mamografia bianual. Para quem se enquadra no que nós chamamos de alto risco para câncer de mama, que são pacientes que têm mais de um familiar com câncer de mama, né? Esse rastreamento mamográfico deve começar antes, deve começar aos 35 anos. As outras medidas, autoexame mensal, exame com profissional anualmente, persistem. Qual é a porcentagem que você diria que dá para se evitar o câncer? Então, é difícil evitar câncer, né? Porque câncer não é uma doença passiva de prevenção primária, como, por exemplo, é a catapora, né? Que se toma uma vacina que evita a catapora. Então, em câncer de mama, nós não falamos de prevenção, e sim de detecção precoce, né? Detectar o mais, brevemente, mais inicialmente possível. É, só uma coisa, mais 30% dos casos, eles podem ser evitados, não? Não, não existe essa categoria. É, por exemplo, câncer de pulmão, né? Uma excelente forma de evitar o câncer de pulmão é não fumando. Sim. Mas você não fumar não quer dizer que você não vai ter câncer de mama. De pulmão é altamente provável que não tenha, se você não fumar. E no caso da mastectomia preventiva total? É uma confusão enorme na cabeça das pessoas, por causa da cirurgia daquela atriz norte-americana, né? Mas a mastectomia profilática, ela tem indicações muito restritas em mastologia. Basicamente, ela se recomenda para pacientes que tenham mutações genéticas associadas a um grande aumento de risco, documentadas em exames específicos. Uma das emissoras da Rede Nacional de Rádio não quis ficar de fora e também participou. Eu sou a Louise Donetti, da Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba. E a minha pergunta é, de que forma o governo garante gratuitamente medicamentos para o tratamento de câncer? Bom, especificamente sobre o câncer de mama, né? Nós trabalhamos com duas linhas de tratamento medicamentoso. A quimioterapia e a hormonioterapia. Todas essas duas linhas estão disponíveis, eu diria que amplamente em todo o território nacional, não há grandes dificuldades de acesso a esse tratamento. Então, quem teria direito a esse tratamento? Qualquer pessoa ou tem um limite? Qualquer pessoa que tenha câncer de mama tem direito ao tratamento para câncer de mama no serviço público de saúde, né? No sistema único de saúde. E geralmente o tratamento é uma questão multidisciplinar? É. O tratamento do câncer de mama, usualmente ele envolve cirurgia, e ou quimioterapia, e ou radioterapia, e ou hormonioterapia. E se associam muitas especialidades e profissionais correlatos nisso, né? Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, todo um corpo de apoio ao paciente. Só na questão ainda, voltando dessa quimioterapia, da radioterapia, quais são as possíveis reações? A quimioterapia do câncer de mama tem como uma reação, digamos que quase que universal, a alopecia, a queda do cabelo, que é transitória durante o período de tratamento, e outras alterações no sistema imunológico, abaixo das defesas, durante o período de quimioterapia. A radioterapia, ela tem menos efeitos sistêmicos colaterais, né? Basicamente, os efeitos dela são locais, no local onde é feita a radioterapia, e é sobretudo a vermelhidão, né? A dermatite do local irradiado. Gustavo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, maiores informações sobre esse tema, no site do Instituto Nacional de Câncer. E você, se tiver dúvidas, ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto